Hoje a TV Correio encerrou a sequência de entrevistas com os candidatos a prefeito de João Pessoa. Na semana passada, os cinco candidatos que tiveram registro deferido pelo Tribunal Regional Eleitoral foram entrevistados pelo Correio Debate. Hoje foi a vez de Camilo Duarte, do Partido da Causa Operária. O JC traz agora um pouquinho, um pouco do que o candidato apresentou durante o programa. No geral, não só as grandes cidades, mas tudo que tem a ver com a estrutura pública, com serviços públicos, são dois pontos essenciais. O primeiro ponto é investimento. Não há como se falar em educação, em saúde e infraestrutura se não há investimento. A melhor infraestrutura do país, de longe, é São Paulo e mesmo assim é mínima. Se você comparar a infraestrutura de São Paulo com Londres, por exemplo, você vai ver que não se investe nada, que a cidade está sucateada. O grande problema é, o Brasil tem dinheiro? Há esse recurso? E aí eu digo, há recurso sim. Eu já citei isso várias vezes, vou citar novamente. No orçamento federal, por exemplo, é mais fácil de expressar aí, porque é geral. Em 2023, 43%, 43,7% foi diretamente para pagamento de juros e amortização da dívida. Nos anos anteriores, esse número passava de 51%. Quer dizer, mais da metade do orçamento ia direto para os bancos. Nós temos uma universidade aqui, onde eu trabalho. Você poderia, se você não tivesse esse repasse direto dos bancos, dobrar o orçamento. Assim, é absurdo ter uma população carente de infraestrutura, carente de saúde, carente da educação. Há fome. E você pegar metade do orçamento federal e passar para bancos.